Tem cara de santinha, mas na cama te destrói Gosta de favela e não é de papo e boy Acha que ela é facinha, haha Tu tá perdido, ela tá no insta dela Pra tu ver, like é lixo Quando o DJ solta o beat, ela fica descontrolada Na onda do momento, ela taca, taca a raba Se jogar malandra e deixar de ar de cara Se jogar malandra e deixar de ar de cara Eu vou fazer essa foda virar onda pra agora Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro e toma Fica de quatro, fica de quatro e joga Fica de quatro, fica de quatro e toma Fica de quatro, fica de quatro e toma Fica de quatro, fica de quatro e toma Eu vou fazer essa foda virar Tem cara de santinha, mas na cama te destrói Gosta de favela e não é de papo e boy Acha que ela é facinha, haha Tu tá perdido, ela tá no insta dela Pra tu ver, like é lixo Quando o DJ solta o beat, ela fica descontrolada Na onda do momento, ela taca, taca a raba E deixar de ar de cara Se jogar malandra e deixar de ar de cara Se jogar malandra e deixar de ar de cara Eu vou fazer essa foda virar onda pra agora Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro e toma Fica de quatro, fica de quatro e joga Fica de quatro Tchau.